No aconchego da areia Ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar Ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar Onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza Aos pinguins na natureza Até a paciência Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar A te! Tanti auguri a gente! Tanti auguri! Tanti auguri a te! Porque é um bravo ragazzo! Porque é um bravo ragazzo! Não é uma boa ragazzo! É um bravo coni ca... Gerri! 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 Abre o cinema! Hele vai! Vai, vai, vai. Vai! Olhe dao, olhe dao! A Ele vai, olhe dao! Olhe dao, olhe dao. Olhe dao, olhe dao! Acosta, acosta, acosta! A solita a Gerri! Amore, Jerry! Amore, Jerry! Amore, Jerry! É fácil, dá-nos um aplauso! Bravo! Estade, esta finentón! Ano se lęva, koniec wa, acazia, idzieme do po domu, wracamy do domu! E aí, o final do dia? É o final do dia? É o final do dia. É o tempo de voltar para casa. Foi legal, mas tudo bem. Tudo bem quando é tudo bem. É preciso voltar para a realidade. É porque é legal, são as coisas que estão novas. A nós, nós, começamos a caminho para a caminho, o fim do dia. Mas, nós, ainda mais estamos em um lugar. Nós, nós, nós estamos aqui, Não vai ter uma rápida jazda de 2500 km para a cidade do Warszawa. Não me deslizarei para onde se mantém. Na noite, mas vamos lá. Vou mostrar um pouco de um vídeo. Se inscrevemos, obviamente, no botão. Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo equipamento Só deixou As roupas do varal, os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vim no aeroporto No seu rosto diz gostou Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência ou a ciência ou tempo Vou descobrir I dojechaliśmy I dojechaliśmy Jesteśmy znowu w tym samym miejscu Co w zeszłym roku Czyli we Florencji Pewnie część z Was doskonale zgadła Gdzie zatrzymamy się na noc Właśnie postanowiliśmy, że wróćmy tutaj To samo miejsce, ten sam hotel Tylko troszkę wcześniej niż w zeszłym roku Idziemy teraz na spacer Więc pokażę Wam odrobinkę tutaj Z centrum Florencji A później oczywiście na jakąś pyszną kolację No i jutro rano jedziemy dalej Música 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 Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer eu me enganar Eu cresci no quinto Esquimulho 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 a na zakończenie dzisiejszego wieczoru panna cotta oczywiście z truskawkami sosem truskawkowym najlepsza właśnie w tej restauracji muzyka